Meus amores, ó, eu tenho essa, essa vasilha aqui de cimento, que foi eu que fiz, tá vendo? Ó, eu que fiz. Tem essas plantinhas aqui, esses cactos. E aí, o que que eu vou fazer? Tem essas pequitinhas aqui, ó, pra vocês dá pra ver aí, acho que dá pra ver, tá meio escuro. E aí, eu vou mudar ele, vou passar eles tudo pra cá. É esse vaso aqui. Isso dá certo, né, gente? Gente, eu vou fazer. Vou fazer aqui. Vou colocar esse maior aqui no meio. E esses pequenininhos, eu vou colocar em volta aqui. Vou dar um buraquinho aqui. E aí, eu vou colocar isso. Ah, tem essa grande. Um. Vamos lá. Tem que manusear com cuidado, gente, porque ele tem espinho. Vou botar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar ela aqui. Ó. Plantei ela aqui pra ela não morrer. Olha, eu tenho esses trevinhos aqui. Trevo não. Eu não sei que planta é essa, gente. Achei ali no meio das plantas. Nasceu assim do nada. E aí eu vou fazer isso. Vou plantar uma aqui. Não sei se vai dar muito certo, né? Se cresce. Eu não sei que planta é essa. Sabe me dizer que planta é essa? Quem sabe? Comenta aí, gente. Eu não sei. Eu não sei. Achei ali no meio das minhas plantas. Porém... Não sei. Eu vou plantar assim aleatoriamente assim, sabe? Tem uma aqui. Vou plantar essa aqui. Eu acho que elas crescem. A... Vai mais uma. Vou... Tem que ser melhor do lado. Aqui ele vai dar um lado, né? Tem que ser melhor do lado. Tem que ser melhor. Não sei. Tem que ser melhor do lado. Olha, eu tenho essas pedrinhas. Tá certo jogar elas aqui. Jogar assim. Olha aí, pessoal. Olha como que ela ficou. Tá vendo? Tá bonitinho, né? Vou pegar um pouquinho de água para dar as pedrinhas. E esse vaso, pessoal, eu vou colocar ele em sol. Porque todas essas plantinhas que estão aqui é planta para sol, né? E aqui nós vamos fazer um meio que lindo que ficou. Tá vendo, gente? Ó. Lembrando, esse vaso é criação minha. Ó. Eu que fiz. Eu tenho vários. É eu mesmo que confeccione. É o mesmo que faço. Se por acaso esse cacto aqui começar a crescer muito, aí eu tiro ele daqui. E pronto, tem um vaso maior, né? É isso aí, meus amores. E aqui eu achei uma mudinha. Eu acho que é de um caládio. Ó. Uma batatinha, tá vendo? O bubo, né? Que fala. Eu vou plantar ele aqui. E depois eu passo ele para uma vasilha maior. Um vaso maior. Tá vendo que ele tá brotando, ó. Ele não vai morrer. Eu vou deixar ele aqui quietinho. Depois, quando ele começar a aumentar as folhas, aí eu passo ele para um vaso maior, né? É isso aí, gente. Vou levar minha... Minha planta para o sol. Colocar ela no lugar onde pega sol. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Fiquem todas com Deus. Eu tenho várias plantas aqui para... Tá mudando. Olha essa... Essas de boia. Olha o tanto. Eu tirei. Eu vou replantar ela, tá vendo? Olha o tanto. Eu vou replantar ela. Depois eu vou replantar em um vaso. Encher ele aqui. Olha aqui o meu vaso que eu tô fazendo. Ó. Tenho esse que eu tô fazendo. Um... E tenho esse aqui, gente. Ó. Olha o tamanho. Ele é todo no cimento. É muito pesado. Muito pesado. Eu vou fazer o acabamento dele. Ó. Olha aí o tamanho dele. Falta acabamento. Falta só acabamento. É isso aí, gente. Beijo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.